A Universidade Estadual do Maranhão realiza o projeto Aproveitamento de Resíduos Sólidos Orgânicos do Restaurante Universitário da UEMA em compostagem na Fazenda Escola de São Luís. A compostagem é a reutilização de resíduos orgânicos para a produção de adubo. O material produzido pode ser utilizado na fertilização de jardins e de canteiros destinados à produção de mudas, hortaliças e plantas frutíferas em geral. Além disso, a compostagem evita o lançamento de resíduos sólidos orgânicos em lixões e aterros. Outra vantagem do procedimento é o baixo custo operacional. Essa iniciativa permite que os resíduos orgânicos do restaurante sejam reutilizados. A partir da transformação desse resíduo, nós podemos produzir compostos que são utilizados na produção de mudas, que são distribuídos em ações de eventos acadêmicos e principalmente no processo de educação ambiental dos visitantes e dos alunos de agronomia da universidade. A iniciativa recebe visitas de escolas e instituições públicas e privadas. Em 2019, foram atendidos cerca de 500 alunos. E esse projeto, ele contribuiu muito para a minha vida profissional porque eu pude aprender, eu pude vivenciar e eu pude acompanhar ele desde o início, como é que é o processo de compostagem, que é o acompanhamento desde o resíduo que vem do restaurante até a fase final do composto. Quer saber mais sobre a compostagem? Basta agendar uma visita pelo e-mail aga.ema.gmail.com O EMA, mudando atitudes.